e aí qual é a galera beleza olha e lá isso aqui pra no canal aqui eu vou tentar chamar o maico qual é velha se a live stream tá no ar vamos ver aqui no ar que está escrito aqui tá no ar vê aí estão logo porque o nickname do meu irmão aqui é Rick Lame e o meu sobrenome é Lamego e eu fiz Pepe Lame e o meu nome é Pedro tô mas tá no ar aí o a live stream sério que louco então vamos jogar aqui eu vou jogar sandras aí depois a gente joga minecraft em algum server né pronto eu coloquei aqui tá compartilhando aí tá dando tá dando então eu vou jogar aqui um pouco de sandras depois eu e o maico vou jogar vou jogar minecraft então vamos ver aqui maico vei é meico que o chico diz mas eu não vou fazer missão nesse sandras porque o meu é muito bugado vei baixa ele de site pirata então eu vou fazer cheat eu sou muito cheater eu vou começar um novo jogo não 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 comecei um novo jogo eu vou eu vou eu vou fazer um eu vou fazer aqui algum cheat deixa eu ver eu vou fazer materializar o header que é também é foda de pilotar deixa eu ver materializar não vou materializar o vortex DKP tá era pra ele aparecer aqui né mas eu nem tenho twitter velho é folga é folga meu irmão tem olha não tem um laptop só que tá longe tá mas divulga aí eu vou colocar aqui algum cheat vamos ver deixa eu ver vamos fazer os manos controlam as ruas bif bus os manos controlam as ruas agora eu vou voltar lá pra eu vou lá pro bairro de san andras com sério duvido agora eu fiz um jetpack eu vou lá pra pro bairro da grove street pra ver como é que tá lá qual sei tem alguém vindo aí haha eu vou eu vou eu vou ó já cheguei aqui na pista de skate agora eu vou fazer aqui motoristas nervosinhos e ltx beleza agora tá todo mundo nervoso a eu vou fazer todo mundo armado meu oh my god o motoristas nervosinhos aqui também então é eu vou colocar todo mundo com armado todo mundo arma com arma deixa eu procurar aqui explodir todos os carros todos todo mundo armado f o o o x f t todo mundo está armado agora fudeu morre oh my god oh my god oh aqui tá virando muita merda hein oh yeah explodiu tudo Ajuda a divulgar Esse canal Eu vou Legal Eu tô com três níveis de procurado Eu vou Não, eu tenho todas as mães Mas eu tenho todas as mães Oh my goodness Morreu Ah é, o carro de polícia Olha que style Ha ha Foo Uh Like balls Oh, polícia Uhul Tá muito doido Nem eu quero polícia É doido Rapidinho que a polícia tá Me ferrando inteiro aqui Tá Pera aí Eu vou abaixar o nível de procurado Asnaeb Pronto Abaixei Fala aí Pera aí Rezoian Pra voltar aqui minha vida Fala aí L-J-S-P-K-Q L-J-S-P-K-Q Não L-J-S-P-K-Q Não deu nada Tá L-J-S-P-Q-K-Q-K-Q L-J-S-B-Q-K-Q-K-Q-K-Q-Q code Que que deu? Puta merda Você é muito troll Pelo menos agora eu vou pegar uma RPG E socar na cara deles L, X, G, I, W, Y, L Go, 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 go RPG neles Ah, mas eu tô com vida infinita Eu não fiz o cheat de vida infinita Ah, não, não tô não, não tô não Ah, cê é muito troll, cê é muito troll Morri Ó, o que? Pera aí, pera aí que eu tô no hospital Ah, não, velho Eu nunca mais vou fazer esse cheat, essa manha Pera aí, ainda tá mandando aqui o coisinho Tá, pode falar B, T T, B Essa faz o que? Rapidinho que eu vou procurar aqui Oba Eu fiz um Hydra Oh my god Nossa, véi Cê viu isso? Fica vendo a live stream aí Um Hydra Aí explodiu Morri, véi Oh my Tem um cara atirando Ai merda, pera aí Tem um Hydra explodindo aqui Nossa, véi Pera aí Morri de novo Eu sei Como é que é? É essa manha aí Deixa eu procurar a P aqui nas letras Fala B, T B, T C, B C, B Não Ah, essa é a mãe de ficar gordo Eu já fiz Eu não gosto de ficar gordo Pera aí K, J, K, S, Z, P, J Beleza Fala M, R O, E M, Z H Trapaço ativado O que é que isso faz? Ah, membro de gangue Ah, membro de gangue Oh merda Oh merda Tô me queimando Uh Pera aí, pera aí Tem polícia correndo Atrás de mim Rezoian Beleza Fala 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 A, F P, H U, L T, L Não deu nada Pera aí Ai merda Pera aí, rapidinho Que senão vai foder Ai, eu tenho que correr Pera aí Pera aí, deixa eu ser preso O que é que foi? Pera aí, véi Tô esperando morrer Porque eu tô perdendo vida E com a polícia As naeb Pronto Perdi o nível de polícia Rezoian Fala W, A M Tá, W, A, N R, L T, W Não deu nada Pera aí, me fala de novo Que eu acho que eu fiz errado W, A N R, L T, W Deu, deu Que porra é essa? Hein? Que que é isso, véi? Vê, eu não deu nada aqui, não Fala Fala A L J S T T T T L J S T Ah, tá L J S P Q K Tá, deu Porra, véi Ha, ha É, mas aí o primeiro tem que pegar o helicóptero Cê tem algum aí que tem helicóptero? Ó, eu peguei um barco Peguei o Vortex A live tá rodando aí? A live tá rodando aí? É um barco Uh Olha esse cara Me fala, mamãe, de algum helicóptero sem seu Hydra Tem Tá, como é que é? Tá, como é que é? KG GG DK DK P Tá, deu Ah, é um bar... É aquele bar aqui que eu tava usando É Olha isso, véi Olha como é que eu tô pilotando o barco De cabeça pra baixo Detonado Explodiu Cê viu isso, véi Cê viu Bugou, véi Eu morri, eu sei Chique WMD Chique WMD Que que eu fiz aqui? Carro invisível plugins Olha isso Olha o carro, véi Olha ali Ah, eles saíram É carro invisível Pera aí, pera aí Eu vou roubar... Ah, olha isso, véi A polícia me atropelou Pera aí L F ou rapidinho MU MA NA ou MA MA M U N A S E S Peraí Peraí Peraí, eu vou abaixar o som do Sandris Pronto Agora me fala aí Para de falar, Henrique, fala M U N N A S E F Tá, deu Nossa, velho, o jogo fica lento Noooo Me dá amanhã já algum carro aí para eu fugir da polícia? Tchau 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 B, S, X, Peraí, B, S, X, S, G, G, S. B, S, B, S, X, S, G, G, S, Trapaça ativada. O que acontece? Está vindo um helicóptero ali. Eu quero roubar aquele carro. P, P, G, W, J. Não, não deu nada. Mas eu vou entrar num carro invisível. Ah, não deu. Peraí, eu não estou escutando nada. Yeee! Uhul! Peguei! Que lol, velho! Olha o carro! Olha o carro! Bate! Ele voou, velho! Ele voou! Olha isso, velho! O carro está voando, velho! Eu também quero voar, velho! Olha a polícia voando! Ha, ha! Peraí! Deixa eu sair do carro aqui. R, I, P, A, G, H. Tá, deu! Peraí! Não! Não! Peraí, velho! Ainda não consegui entrar em um carro. Uhul! Entrei, entrei! Peraí, você é o que eu fiz aqui? Peraí, Gantinho! Segurei! Tô segurando! Tá Você não tá vendo a live, não? Uhul Nossa, olha que style, véi Bônus por salto insano Só que tem que ficar segurando espaço Pra ela, pro carro voar Não, eu tô Então, pera aí Ô, meu carro não voa Não, eu vou trocar de carro Eu tô apertando espaço Ô, como é que tira essa lentura aqui? É, tá lento Ah, porra Tem que desativar a manha só Tem que... Me fala ela de novo Pera aí, eu tô fazendo uma live Tô fazendo uma live, véi Tô Tem Não sei, véi Então Mas não tem jeito de eu pôr pra gravar no COD Que o assiste sem Que o assiste sem Você viu? Eu vi Que o assiste sem Meu irmão pegou que o assiste sem no BF Ah, eu pego um carro com a roda toda ferrada Tô em linha reta Tô em linha reta Pera aí No Pera aí, rapidinho P, P G W J H T Tá, deu Não Não Ah, não Acho que tá assim Não sei Não, mas eu vou deixar gravada Aí eu vou jogar ainda Minecraft, véi Tá, falou Meu irmão ainda tá jogando aqui Eu não vou falar Oi Oi Por que eu não quero? Quê? Que eles te mandam um abraço de novo Por que, véi? Ah Pode mandar um abraço de novo Maico Você ainda tá aí, véi? Você pediu mesmo? Pra mandar um abraço pra ele? Por que, véi? Nada Ele, ele disse que vai Ele disse que quer te mandar um abraço também Pera aí, deixa eu falar aqui Galera Não vou jogar mais GTA Vou jogar lá pro Vou partir pro Minecraft Vamos sair Não, não Não quero não Vou jogar Minecraft SP Mas não, deixa eu ver Pera aí, véi Deixa eu ver Não dá pra ver não Ó Deixa eu ver como é que tá A Liv estreando Tá ali sim Entrar aqui no Minecraft, né? Não, pera aí, véi É Vamos jogar Minecraft aqui Entra aqui no Craftlandia 3 Beleza Entramos no Craftlandia Entra aqui no Craftlandia 3 Oh, yeah Sei lá No Jacei Vamos jogar em server LAN A gente vai construir o coisa Vamos Jogar em mundo LAN Eu vou abrir meu mundo aqui Eu vou passar a IP do server Aqui no Skype Rapidinho Ah não, eu vou te falar a IP Aí você digita, tá? Você sabe como é que entra, né? Em mundo LAN, né? Não? Ó, eu vou te Olha, você tem que clicar Você clica em multiplayer Aí você Sabe o que que você faz? Vai em conexão direta Aí você escreve É O trem que eu vou te falar, tá? Aí quando você tiver Já pra escrever Eu te falo É Pera aí Rapidinho Eu vou pegar aqui a IP É 192 Ponto 168 Ponto 1 Ponto 4 2 2 2 511 05 É É isso Só que ponto Ponto é 2 pontos Você sabe, né? É O que que deu O que que tá escrito aí? Ah, então eu não sei, véi Entra Você tem algum server aí? Esse mundo aqui é um mundo de Minecraft O meu, né? Isso aqui é a minha casa Aquela outra casa ali é do meu amigo Aquela que tá ali Aquela ali eu quis criar pros villagers Eu tô fazendo uma ponte Entre as casas Aqui é a piscina na minha casa Olha aqui os trilhos A casinha do porquinho que eu caí Isso aqui eu não sei porque que eu fiz O creeper feio Uma casinha normal de qualquer pessoa Com a live Mas eu vou pôr pra gra... Eu vou colocar... Você tá vendo? Tá feio, véi É porque eu não consegui fazer Um P aqui Do meu nome Pepe Lame Fortaleza Monarque Que é uma mini casa Aqui eu quis fazer meio... Ele pegou Aqui eu quis fazer... Não Normal Aqui eu quis fazer meio horrível, né? Essa fortaleza feia Aqui é um vulcão É um vulcão bem feio Pra vocês verem É a minha grande habilidade De construção Agora eu vou construir uma casa Sei lá, não é um vulcão bem feio O que eu não uso É que eu vou fazer uma porta Por que eu fiz isso? Ah, bom Coloca aqui Aqui, 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 aqui Silêncio, véi Também live Aqui os tijolos 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 Ele pegou hoje de manhã cedo A Moab De manhã cedo Vou fazer uma casa Toda bonitinha Aqui O que? O que? Ah, desde o ano passado Desde... Sei lá É Tô devastando essa área Ah, não sei Também não Véi, eu estou gravando Não 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 Chiu, meu Aqui eu tô criando uma casa No Mine Assim tá boa, hein Tô te ouvindo Cê tava vendo a live aí? Sério, porque eu já fiz muito mais Tá 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 Olha, olha aí Acho que é, sim Ô, Rick O... É porque todas as M's Todas as armas que tem O mesmo tipo, sabe Elas É, cês vai tendo as outras Do mesmo modelo Ele tá pedindo pra você jogar COD com ele Ele diz que COD é jogo de noob E tá jogando BF Ele diz que Ele diz que COD é muito bom E diz pra você tomar no cu Ele só riu Ele diz que eu sei a noob Ele diz Sou, sou Claro 9 Nem é Já fiz Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Oito Nove Nem sou, véi Você já viu as minhas Outras construções ali? Eu sei, véi Só essa casa que eu tô fazendo Bonitinho Porque é uma live Aquela casa ali Marrom é minha Sei lá Que? Ele te perguntou se você é boiola Porque você tá jogando BF3 Ele falou pra você tomar no cu agora Ele disse que Ele disse que Ele não toma no cu não Ele toma no copo Ele disse Nossa senhora, véi Ele disse Nossa senhora Não, sua Eu não entendi Isso é muito constritor Ele perguntou qual que é Seu Rachel Ele perguntou Ele perguntou assim Que que é Rachel Eu não sei Não sabe, véi Seu freg Ele disse que é noob Não sabe o que que é freg Já joguei Já joguei Ele é bom Não É Não Quem que é melhor Eu ou meu irmão Ele disse Ele disse Com certeza Sou eu Galera Livestream aqui Discutindo O O Maiko Com o Meu irmão Lick a boss Like Eu sei Mas eles estão te escutando Eu acho Ele disse que você é viado Viadinho Mas eu vou pôr pra gravar no YouTube Mas eu vou pôr de gravação no YouTube, véi Vai ficar doido Tá Não tô escutando nada O que você tá falando Ô O O O Maiko Diz que tem cinco pessoas Vindo na live Tá Ah não Agora Ele disse Sem Aliás Ué Então tá É verdade Ele disse É, véi Ele compartilhou No Facebook No Twitter Véi Ah, ele tem Ele tem Eu já vi o canal dele Ele tem mais de 72 inscritos Que? Eu não escutei Não tava prestando atenção Nem sou Nem sou Nem sou Nem sou Não sou viciado Ó, ó O três já ficou errado Aqui tem três blocos de largura Aqui já tem dois Olha como é que eu sou muito construtor Olha isso, véi O meu três já ficou errado Na minha casa Aqui tem dois blocos de largura Aqui tem três Nem Quando que a gente vai encerrar a live? É, quando a gente quiser, véi Pode ser até a noite De noitão É, live stream de 24 horas Se você entrar, né? Eu sou fanboy Não Apela Eu sou apelão no code Tô zoando O que que eu faço na minha casa aqui mais? Eu vou fazer isso aqui, ó Sala de encantamentos Hã? Eu também, véi Tomar no cu Eu amo Emiashima Emiashima Eu amo A China Eu odeio A machina Mas vai de se fuder Eu sou fanboy Eu sou fanboy Da machina Mas tô pouco me fudendo É, esse pessoal aí Que tá vendo a live stream Tá me vendo Ha, ha, ha Não, não Véi, não Véi, não tô escutando nada Não Eu não quero Eu não quero parar de jogar Minecraft também Quanto tempo que já deu de live Quanto tempo que já deu de live? Sério? E o foda-se E o foda-se A gente vai fazer essa live até É Tchau, tchau Sei lá Acho que Não, não sei Que? Tem É Acho que é Fala Eu não vou colocar tijolo Eu vou colocar madeira dessa cor Oh, merda Perguntas para a gente responder no Twitter Reflex Aham Sete 8, 9, 10 Não Como é que chama? Só isso? Sério? Que bom! Que bom! Ela fica mais bonitinha com a mira Libera PKS, rolo Não, libera Acho que sim Uai, aham É muito pouco pra quem Pra quem nunca pegou uma Uai, eu não sou viciado que nem ele, véi Eu já tava 19 barra 0 Eu morri Você acredita? Ontem, véi Foi hoje que a gente se conheceu aqui Eu tirei tijolo Ah, porque fica bonitinho É uma, é um multicolor Parece a PP90 essa arma, não é? Ah, é K971 É 971 Do BF Eu sei Eu tenho? Tô zoando, galera Eu tenho o Skype do Monerq Rapidinho Tô gravando ao vivo Eu tenho, véi Aham Quero Eu vou terminar essa casa aqui no Minecraft E vou E vou encerrar a live Não, mas depois tem mais É Não Eu? Eu? 15 Eu sei Aham É o número do veado Oh, yeah Creeper Oh, man Acabei agora Saca só Saca só que style Saca só que style Eu vou dar até F1 Olha a casa Olha a casa assim de lado Olha que style Tá vendo a casa de lado? Você é muito construtor Rapidinho Rapidinho Galera Essa live aqui Acabou, né? Eu já vou encerrar ela Porque já jogamos Minecraft Já jogamos San Andreas Acho que eu vou conseguir colocar no YouTube Mas primeiro Como é que coloca no YouTube A gravação da live Encerrar a transmissão Galera Falou A live Já vai Acabou Construí a minha casa no Minecraft Rapidinho Vamos rever ela, né? Fizemos muito Fizemos muito cheat no San Andreas Ela está aqui A casa Bem bonitinha Por dentro Por dentro aqui E Vamos encerrar a live aqui Falou, galera Fui Primeira live do canal E aí Obrigado.